Estou cansado de você também, vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais. Desculpe a paz que lhe roubei e o futuro esperado que mandei é impossível levar um barco sem temporais E suportar a vida como um momento além do gás Que passa ao largo do nosso corpo Não quero ficar lidando a Deus As coisas passando eu quero É passar com elas que eu quero E não deixar nada mais Do que as cinzas de um cigarro e a marca de um abraço no teu corpo Não sou eu quem vai ficar no porto chorando não Lamentando o eterno movimento Movimento dos barcos, movimento Movimento dos barcos, movimento Movimento dos barcos, movimento dos barcos, movimento dos barcos